Gente, presta atenção, Fabiola tá recheada hoje de fofoquinhas. Uma fã tirou uma foto do Cauã Raymond em uma praia. Fabiola, depois dessa mesma fã, na mesma praia... No mesmo dia. No mesmo dia. Tira uma foto com quem? Com a Isis. Tem aí? Tem. Mostra. Saiu no jornal lá do Rio, no jornal o dia. A fã com o Cauã. A fã com o Cauã. E o Cauã ali de prancha. E você fica com a mesma fã, com a mesma roupa. A foto da fã com a Isis passou muito rápido. Vamos colocar de novo, né, gente? Por favor. Ó. Ó, ela com o Cauã, a prancha e a outra mocinha ali. Ok. Aí depois, na mesma praia, no mesmo dia, com a mesma roupa lá. Com a Isis. Aí assim, né? Pode ser coincidência, os dois devem frequentar a mesma praia ou não. Legal. Lombardi, você tá frequentando essas praias dos famosos? Não, eu só vou no piscinão de Ramos. Piscinão de Ramos e seu Lombi. Que legal. Olha aí, ó. Agora o... Júdi. Peraí, 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 peraí. O Cauã Raymond foi fotografado numa praia. No mesmo dia, a moça encontrou também a Isis. Só que nesse final de semana, o Cauã gosta de praia. Ele voltou à praia e voltou com quem? Fala. Com a Grazi. Esmaia. Com a Grazi? Até eu vou desmaiar. Como é que foi? Aí no fim de semana, eu tava lá com a Grazi, com a filhinha. Ahn. E aí, o fotógrafo fez as fotos. Depois, quando a Grazi percebeu que tinha paparazzo na praia, ela pegou, foi embora de fininho, assim. Mas aí já era, já tinha sido fotografada. É. Olha. Acho que tem pra todo mundo, né? Tem, tem. Agora, vem pra cá. Seguinte, mande perguntinhas pra Fabíola. Faz tempo que eu não atendo os nossos twitters aqui, né, gente? Manda pra cá. Tem perguntinha? O que você quer que a Fabíola fale pra você? Vamos lá. No Twitter, hashtag Balanço Geral ou no arroba R Gotino. Ô, Lombardi. O Reinaldo Genechini mudou o visual. Sabe que ele é parecido comigo, né? Tá com o bigode igual dele. Não, é você, mano. Ele é parecido no nome, Lombardi. Reinaldo. Olha, olha lá, ó. Mudou o visual, tá com o cabelo. O que é que é isso aí, Fabíola? Um bigodinho, carinho, pintou o cabelo. Parece ilícito, hein? Lombardi, ele parece com a gente. Comigo e com você. Comigo no nome e com você no bigode. Ah, tá bom. Mas o cara é ator, faz teatro. Aí pode ser, deve ser um personagem. Pessoalzinha, congela a imagem do Lombardi de um lado. Isso, assim. Lombardi de um lado, Reinaldo Genechini do outro. Quem tem o bigode mais bonito do Brasil? Isso é cobardia. Vamos fazer uma votação aqui. Lá do Genechini. Vocês estão brincando comigo. Olha lá, isso. Agora coloca o Gianni. Aí. Você vota em quem? Ah, é o filho do Lombardi. E você, Judy? Lombardi? Do Genechini. Do Genechini? Ah, não. Os colegas de trabalho estão com moral. Eu vou desempatar então. Eu votei em você, Lombardi. Quer dizer, ele tá com o bigode e esse cabelo? Não tem. Não? Não. Tá esquisito, parece peruca. Parece peruca. Parece essa peruca aqui da... Olha, parece aqui, Judy. Parece essa peruca aqui, ó. A Fabiola põe, não tá lá, não tá nem aí. Ah, peraí, ó. É o bigode grosso. Olha aí, ó. Lombardi, você não coloca essa aí. Você tá com a cara do Genechini. Aí você brinca com o bigode. Olha lá, olha lá. Olha lá. A cara do Genechini, ó. Você tá brincando. Experimenta, Lombardi. Imagina que é experimento. Só pra ver se fica a parede. 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 Foi uma pensada. Imagina mais. Pega, Lombardi. Vou jogar, vou jogar. Não, não, não joga. Toma. Vamos lá. Olha, atenção. Cacá e Carol Selico, que estão se separando em meio a brigas por causa da divisão de bens, agora começam a discutir por outro motivo. Qual o motivo, Fabiola? Então, agora o negócio é... O Cacá vai pedir na justiça a guarda, compartilhada dos filhos, mas ela não quer dar. Mas por quê? Ele não tem direito? Não, tá. Tem uma nova lei? A lei tá aí, pra ser aprovada, inclusive. Mas aí, eles vão brigar na justiça e vão ver quem é que ganha, mas aí o negócio tá feio. Eu só acho uma coisa. O Cacá tem direito, gente. Ele é pai. Tem direito, claro que tem. E agora, na hora de brigar na divisão dos bens, aí tudo bem, né? Na hora de deixar o filho compartilhado, não. E outra. Se tem um cara que tem um histórico de cara do bem, cara correto, cara gente boa, cara... O juiz vai dar com certeza. Agora, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta de telespectador. Quem que se separou quem? Quem largou quem nessa história? Olha. Agora, você é fofoqueiro, né? Não, não, é. Eu quero saber por quê. Não teve uma época aí? Não, é curto e grosso. Quem largou quem? Curto e grosso. Eu acho que dessa vez foi ela. Ah, então tá bom. E ele também já tava cansado de um monte de coisa. Acho que foram os dois. E aí ele andou aí uma época mais saidinho. E ela não gostou. Você sabe quando foi a última vez que o Lombardi chorou? Quando o Cacá se despediu no Morumbi, tu me apaixonou. O Cacá tá em desmolto. Ele não tem pelo no coração. Só porque o Palmeiras ontem se classificou, ele tá todo cheio de graça. Melhorou o Palmeiras? Melhorou. O escapou do rebaixamento. Gol! Obrigado, Santos! O Palmeiras escapou na última. Quase morreu do coração. Olha, outro que deve jogar em um time no exterior, o Cacá vai pro Orlando lá na Flórida, né? E outro que deve jogar no exterior é o Adriano. Momento esporte agora com a Fabiola. O jogador fez mais uma festa de despedida. É, não tem nada de esporte nessa informação. Tem mais é barraco mesmo, viu? É mesmo? É, teve uma festa lá na casa dele, na mansão dele lá, no condomínio que ele mora lá na casa, no Rio. E aí uma das convidadas, que era uma peguete dele, começou a brigar com ele e falou, vou embora. Aí ele foi lá pra tentar convencer a moça a ficar. Pôs a roupa e foi atrás dela. Ele foi atrás dela. Porque ele tava pelado? Não, não sei. Essa informação saiu no jornal lá do Rio, ó. Ele foi atrás da menina, pegou a moça no colo e os dois caíram no chão. Lembra disso? Claro, né? Já estavam pra lá de vaguidade. E ela ficou nervosa, aí que ela foi embora mesmo. Aí ele se irritou com a situação toda, começou a gritar com todo mundo e mandou todos os convidados embora. Acabou a festa. Acabou a festa. Só que no dia seguinte voltou todo mundo de novo lá, teve churrasco, cerveja, pagora, tudo de novo. E várias mulheres. Pega a roupa e vai embora. Ah, olha lá. Olha, ó. Que ele vá pra França, que ele tenha sucesso, que ele se dê bem. Porque é um menino. Nossa, que ele vai é pra Franca, viu? Porque França, pelo jeito... Vamos lá. Você bateu na Judite de novo? Não, a Judite tá calmo, tranquilo. O Lombardi te bateu? Não, não foi não. Hoje não. Ah, você foi na festa do Adriano? A Judite, né? Olha, atenção, essa é interessante. Sabe a Antônia Fontenelle? Olha... Ela saiu com um namorado novo, que é o Jonathan, e ele é novo mesmo. Jonathan Costa. Nossa, Jonathan. Jonathan Penigoso. E quem mais, tem 20 anos. E quem mais estava junto com o namorado dela? Ah lá, a mãe loira do funk, a Verônica Costa, a sogra. Ela foi com o namorado e com a sogra? Com a sogra. Contou essa foto aí. O que que tem de interessante nessa história? Ah, o menino tem 20 anos. A sogra é mais nova que a Antônia. Não, não. Um ano mais nova. A sogra é mais nova do que a namorada do filho? Obrigada. Essa sogra é aquela que apanhava do marido? A do funk? A mãe loira, né? Tinha um papo assim. O Lombardi sabe mais do que a gente... Eu leio. Eu leio. Eu leio na coluna da... O Lombardi, ele se defende, sabe? Eu leio. Eu leio. Mas é verdade. Aí você entra na casa dele, só tem revista de bobo. Não, saindo no teatro policial, que a mulher... É verdade. É verdade. Olha, deixa eu fazer um convite pra você. Seguinte, presta atenção que essa é bem legal. Nós vamos fazer uma grande brincadeira aqui no final do ano. Você vai se divertir com a gente, você vai curtir. Hoje, depois do Balanço Geral, você vai encontrar uma novidade lá no blog da Fabiola, que é muito interessante. Lá no portal R7, você vai poder votar no Troféu da Venenosa. Os melhores ou piores do ano. Entre e escolha o seu artista favorito. Por quê? Vai ter algumas categorias diferentes. Olha, tem o Troféu Limão. Troféu Limão. O Troféu, a fila não anda, voa. Troféu Barraco. Troféu Família Barraco. Pulada de Cerca vai ter? Pulada de Cerca. Tem o Troféu Escova de Ouro. Olha. Então, olha. Escova de Ouro. Hoje, depois do programa, a gente vai colocar no ar no blog da Fabiola. Ela já está preparando lá. É um troféu muito legal pra você votar. quem que arrumou mais barraco no ano, quem que pulou a cerca, quem que fez acontecer. E o Lombardi vai estar com a gente nessa, porque nós vamos fazer a premiação no final do ano. Vai ser legal. Você vai, né, Lombardi? E a gente diz também. Vamos lá. Vamos de Mulher Melancia. Quem vai embora sou eu agora, porque vocês vão falar da Mulher Melancia. Por que problema? Melancia é a fruta que eu mais adoro. Mas essa Mulher Melancia não está com nada. Você gosta dela? Por que ele tem contra a Mulher Melancia? Eu estou achando que ele... Troféu Azedo vai pra ele, né? É o Troféu Limão, hein, Lombardi? Troféu Coração Peludo. É, Coração Peludo. Mulher Melancia mudou de namorado. Quem é o novo amor dela? É o Lombardi? Não, não é o Lombi. É o cara que nem é conhecido aí, mas ele é dono de uma casa noturna lá no Rio. Esse é o novo namorado? O cara tem... Até que... Até que não está mal, hein? Tem pinta, né? Tem, boa pinta. E é isso. Mas ela não estava namorando semana passada com o Pagodeiro? Estava com o Pagodeiro semana passada, agora já está com esse daí. Ela estava noiva? Estava, estava noiva. E aí trocou, fala, ah, não quero mais. O Pagodeiro, o Tiago Soares, que eu também nunca ouviu falar na minha vida, Tiago Soares. E agora ela trocou por esse? Deve ter que usar cachaça, sabe? Aí ela está com esse agora. Mas será que não foi amor à primeira vista, assim, de repente ela passou... Eu acho que esse daí é mais rico. Ela passou, o cara falou, ei, lá em casa. Não sei porque é mais velho, com 43 anos, acho que ele tem mais dinheiro, não? Não sei. Será que é por isso? Não sei. Lombardo, será que é lombi? Não, fez lombi... E da melancia ele não fala, ele não fala. Você acha que é por causa que ele tem mais dinheiro, Judite? Não sei. É, Merson Sheik deu uma entrevista e fez uma declaração, no mínimo, controversa. O que o Sheik disse dessa vez, Fabiola? Ah, eu acho que ele não estava muito bem quando ele deu essa entrevista, viu? Ele disse que ele não é pegador. Não? Não, não é pegador, não sou pegador. Negou a fama de pegador. É, na verdade, muita dessa história toda aí, a mulherada usa o nome dele pra parecer. Certo. Não sabe disso? É. Mas que ele não é pegador, não tem como ele falar que ele não é, né, Sheik? Seguinte, o que aconteceu com Sir Elton John em uma partida de tênis? Eu vou ter que rir, não tem como. Isso é cruel, Fabiola. O que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu? Peraí, vamos ver, vamos ver. Oh, pega lá o Elton John. Olha, foi lá pro fundão. Olha. Ai, coitado. Como vocês são maldosos, hein, gente? Era uma partida de tênis, né? A cadeira quebrou, será? A cadeira quebrou, ele sentou torto. Ah, caiu. Olha lá. Não está tudo certo. Nós fomos muito preocupados por você. Foi uma coisa muito flintosa. Não está tudo certo. Sim, 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 sim. 17,30. Oh! Não tem como não rir quando alguém cai. A Cláudia, a nossa direita, falou assim, vai ver que a peruca dele não usa peruca, Cláudia. Ele usa peruca, sim. Ele usa? Ele usa, até parece peruca. Ah, imagina. A peruca também, mas deve ser daquelas perucas coladas. Ah, entendi. Tem uma peruca que tem uma colinha. Eu gosto das músicas do Elton John. Canta muito, Elton John. Vamos lá. Quem é a famosa que tomou o fora e está com vergonha de admitir? Ela é famosa? É. Ele é famoso? É. Mas parece... Ficou mais famoso ainda por causa dela, mas ele é famoso. É. Ele é um jogador de futebol. Eu acho que o gol que ele fez deixou ele muito famoso. É. Ele fez o gol mais importante da história de um clube de futebol. Vixe, essas coisas eu não sei de gol. É. Ele fez um gol... Foi no Japão? Ele fez um gol no Japão. E entrou para a história desse clube. Então, agora ele está dizendo por aí, ele está dizendo por aí, que acabou o namoro com ela. Sério? E ontem à noite, ele estava num bar aqui em São Paulo, que uma amiga minha viu, bebendo sozinho com os amigos. As cobrinhas da Fabiola espalhadas. Está cheia. E o engraçado, parece que esse povo famoso, sempre dá lugar que tem alguém conhecido meu, incrível. Ela falou, tem um cara aqui no bar e ele está zoando. Está se divertindo. Estava lá com os amigos, tomando a cervejinha dele. Está de folga já, está de férias. É. E ela tem ficado bastante lá no Rio. Esse é aquele cara que eu falei, que enquanto ela vai para o Rio, ele recebe a ex em casa. E ela vai para o Rio porque vai visitar a mãe? Vai visitar a mãe. Mas assim, ela não quer que ninguém saiba por enquanto, porque ela está tentando voltar. Mas ele gosta dela. E eu desejo boa sorte para ela, porque ela é uma menina legal, viu? De verdade, não estou... Ela é bonita? Ela é muito bonita. Ela é gordinha? Não. Ela é magrinha? Magrinha. Ela é bem magrinha? Ela é bem, agora ela está muito mais magra, né? Quando essa menina entrou em uma loja, outro dia que eu estava na loja, eu... A minha, ela é muito magrinha. É, porque tem uma época que ela era mais, né, assim... Mais cheinha. É, postou na revista, agora ela ficou bem magrinha. Revela para a gente quem é. É a Bárbara Evans. Bárbara Evans. E o Paulo Guerreiro. Bárbara Evans e Paulo Guerreiro estariam solteiros. Boa sorte para eles. É, ele que está dizendo por aí, hein? É. E ela não está querendo que termine, não. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Boa sorte para eles.